14, olha lá a Sandra onde foi buscar essa bola E aquilo que a gente fala, a dupla Sandra e o Pires estão super concentradas, super ligadas desde o início do primeiro set E isso também dificulta muito a outra dupla, você vê que elas estão no jogo, Camila e Bárbara estão fazendo o segundo set muito melhor do que o primeiro Mas o que acontece, a Sandra e a Virna não estão dando chance, não estão desconcentrando em momento algum Não estão deixando de defender, de correr atrás do jogo, a Virna é muito concentrada na virada de bola Então, realmente complica um pouco mais para Camilinha e para Bárbara João Guilherme Rivando Góes E no feminino, Ângela e Virna Ângela e Vivian Conquistaram a terceira colocação Nessa etapa de Aracaju Contra Andréa Teixeira e Mirlena Muito bem, Ângela e Vivian, elas que na semana passada estiveram em pequeno evento teste Dos Jogos Olímpicos do vôlei de praia E conquistaram lá o título Na futura Arena Olímpica de vôlei de praia Bacana, né? E gostaram muito do que viram lá, acharam ótimo Muito legal, né? Você fazer um evento teste Convidar as duplas aí De vários países, deve ser muito bom Verdade, as instalações Impressionante, né? Um ano antes, tudo pronto Fazendo teste um ano antes Os chineses querem realmente fazer a melhor Olimpíada até hoje E estão aí nesse caminho Sandra Pires Chegada fantástica ali da Sandra Pires Virna, Sandra Pires, Bárbara Boa revolução Virna Bola explodiu no bloqueio da Camilinha E agora É a bola do campeonato É a bola do título 17 a 14 para Sandra Pires e Virna Foi o que eu falei Agora a Bárbara tentou uma de segunda Foi uma ótima jogada Mas a Sandra estava muito concentrada Então, realmente, assim A gente tem que falar que Sandra e Virna não estão dando chance Entraram com tudo aí para tentar esse título Sandra Pires Bárbara Camilinha Bárbara Olha o contra-ataque Virna Sandra Pires Camilinha Bárbara de segunda Que bola É espetacular da Bárbara Que visão de jogo, Adriana Samuel Impressionante, né Ela estava embaixo A bola bate no bloqueio dela Ela está embaixo da rede Não sei nem se ela conseguiu ver Mas foi perfeita a jogada Porque ela estava de costas E eu não sei se ela conseguiu ver Que a Sandra e a Virna foram para o mesmo lado As duas foram para a diagonal E ela fez uma largada ali no corredor Perfeita É uma jogada de craque Realmente da Bárbara Seixas, né Aí está Dezessete a quinze Ainda mantém a esperança de vencer Esse segundo sete A dupla de azul Tem mais um match point A dupla de amarelo A um ponto da conquista do título Da etapa de Aracaju É Erro na recepção No saque da Bárbara Fica emocionante aí o final desse sete Dezessete a dezesseis E o alemão pede tempo Erro na recepção da Sandra Pires Tá ótimo Errou uma bola Não leva ponto em ponto Porque a gente já sauda um ponto agora Maravilha Acabou Olha, fica a menina bloqueando Vamos afundar o chão agora O chão primeiro tem que passar Peraí 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pois é Ficou irritado ali com a falha Dela Sandra Pires É Enfim Uma hora dessa O saque foi muito bom A Bárbara sacou muito bem Você ainda está com uma vantagem Eu acho que Enfim Não cabe aí Ficar remoendo e falando dessa bola Tem que ir para a próxima Pois é Dezessete a dezesseis Match point Para a dupla de amarelo Recebeu a Sandra Virna Sandra Sandra Olha aí o que aconteceu Perdeu o foco A dupla de amarelo Dezessete a dezessete Adriana Samuel Agora O saque foi difícil A Sandra passou muito bem E ali não teve tranquilidade Para fazer essa Até a bola estava indo Na direção certa A gente percebe que no fundo Do corredor Onde a Sandra ia colocar Não tinha ninguém Acabou saindo um pouquinho Forte demais A largada da Sandra Vai a dois Teve a chance de matar o jogo Nesse segundo sete A dupla de amarelo Bárbara Caceres Sandra Pires Virna Sandra Pires Com raiva Com raiva Ela bateu nessa bola Dezoito a dezessete Mais um match point Para a dupla de amarelo Do alemão ali falando Tranquilidade Tranquilidade Pois é Aí o erro de saque No momento decisivo Dezoito a dezoito Vai a dois de novo Camilinha Camilinha Sandra Pires Virna Sandra Pires Recuo da Bárbara A bola volta Sandra Pires Virna Cobertura da Camilinha Bárbara Camilinha Bola tocou na fita Sandra Pires Virna Sandra Pires Voltou Camilinha Bárbara de segunda Sandra Pires Levantou para a Virna Que ponto Que ponto foi esse Que rali Dezenove a dezoito Ótimo jogo Ótimo segundo sete Final de segundo sete Sensacional E agora a gente percebe A Camilinha e a Bárbara Desperdiçaram Né Tiveram a bola do sete A Camilinha teve a bola do sete A bola não conseguiu finalizar Ali no contra-ataque Foi um ataque amortecido pela rede E a Virna aí não perdoou Esses detalhezinhos Não aproveitar a oportunidade Na hora certa Isso é fundamental Dezenove a dezoito Sandra Pires Camilinha Bárbara Na pinta Para Camilinha Sandra Pires Vou buscar Virna Sandra Pires Para fechar Recua Camilinha Bárbara Camilinha Que defesa da Sandra Pires Virna Está longe da rede Sandra Pires Estou lá dentro A dupla de Amarelo Acho que muito melhor Que o time da Bárbara E da Camila Foi ótimo Mais motivação Para a gente continuar treinando Sentiu Vai para a Virna Quero mandar um beijo Para toda a nossa comissão técnica Seu Zeber O Alexandre O Filipe Que já participou Não participa mais O Neri O Daninho Esqueceu do Vitor Não, meu filho está aqui Vou dar um beijo especialmente Então, doutora, nosso patrocinador Também Bebe segur